Música Salve rapaziada, aqui é a Hazuki com desde o Atari e o jogo Lego Senhor dos Anéis Vamos aí pegando o último personagem aqui de Lotrórien, que é o Celeborn Vou entrar aqui com o meu Orc, o pessoal vai tentar me matar a todo momento, mas vou tentar resistir Deixa eu marcar aqui no mapa, deixa eu mostrar pra vocês aqui, eu tô aqui em Lotrórien Eu vou marcar aqui, o Celeborn Olha o Orc, maldito Isso aqui é quase um sequestro né O cara veio aqui pra matar todo mundo e pegar um dos principais Beleza, ele tá aqui Vamos ter que dar um Vamos ter que dar um Sossega Leão nele primeiro Celeborn custa 200 mil Tá aí Último personagem aqui de Lothroren Já Elvis Vamos ver aqui mesmo, né Que tá num lugar mais Ai meu Deus do céu Tá num lugar mais bacana aqui Ele tá aqui junto com a Galadriel Olha só que bonito É um velhote, né Um elfo velhote Tá ali de pijama, seu pijamão Não tem nenhuma arma Porque ele é da paz também E isso é muito smita, viu Esse negócio de ser da paz aí No jogo de guerra Mas é um personagem bem bacana Eu só não entendi porque ele custa tão caro, né Se ele nem é um personagem assim Tão emblemático da história, né Então no caso ele tem os poderes de alfa aí Ele consegue pular alto e girar naquelas barras Mas isso já ajuda bastante E se você, como eu, quer chegar aí no 100% Tem que ter todos os personagens comprados Deixa eu ver como é que tá aqui É, falta pouco agora, hein Esse jogo, diferente dos outros Não tem aquela contagem dos personagens, né Infelizmente Mas tá aí Celeborn Esse orelhodão aí sem limites É o personagem de hoje Só um vídeo curtir aí pra mostrar os personagens Na verdade, o personagem, né Que eu mostrei só um Espero que você tenha gostado Muito obrigado a vocês inscritos no canal Se você ainda não é inscrito, eu conheço desde o Atalho lá Que tem tudo sobre os jogos do LEGO Vários jogos do LEGO já tem lá Guias completos até o 100% aí pra te ajudar, valeu? Vou ficando por aqui Mas você não sai desde o Atalho Só dá um F5 aí Quando você menos espera Tem vídeo novo Valeu, rapaziada Até mais